Chegou a hora, solta o som Fim, 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 f Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu sei lá, eu sei lá 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 E me lembro que eu sei Eu sei se que os que ouvimos Ademora nós somos você e nós Eu creio! Eu estou novos, eu quero viver emavasas Eu estou novas em nome Eu estou novos, eu quero viver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora.